...da Vimeca, estamos aqui existindo para resistir, certo? Existir para resistir, Preparara, estou muito feliz, boa. Força de indignação, várias coisas em claro, revistando o meu trabalho, Preparara e os aliados, o que conquistei, o que concretizei, o resultado das barreiras que eu mesmo quebrei. Sofro tudo aqui, onde não compre alma, quieto com quieto, não sou objeto, tenho palavras demais para rever meus dialetos, guerreira, brasileira, minha alma, microfone, munição, papel, caderno e meu fone, quem quiser parar de Bahia, eu vou me adiantar, sempre tive força de vontade para continuar. Mantenha a pulsação, sane e sagia, não quero miséria, panela vazia, ongulhosamente e mal no consentimento, Preta Rada agradece a todos 100%, eleição sem lula é fraude. É fraude, o que está acontecendo é uma criminalização do movimento justiça, certo? E aí o Brasil fica pesado para nós, mulher preta, resistência, da periferia, todos os dias morre o preto no Brasil, não só um, vários pretos morrem no Brasil, e todos aqui exigindo para resistir, resistência, falta coisa africana, mulher preta, conta, vamos lá, com a luta, vamos lá. Lula, agora vai ser o Lula. Então, vamos nos concentrar um pouquinho para dar tudo aquilo que o presidente Lula merece, o nosso apoio, o nosso carinho, o nosso amor, a nossa resistência a esse homem que nos emociona todos os dias. É um homem de muita coragem, é um homem, como já disse, sonhador. E nós sonhamos junto com você, Lula, sonhamos com a transformação do nosso país, sonhamos com a democracia de volta ao nosso país. E agora, eu quero que vocês recebam a maior liderança da história da classe trabalhadora, o guerreiro do povo brasileiro, presidente Lula! Queridas companheiras e queridos companheiros, Querida, muito pobre, presidente nacional do PT, querida cara líder, presidente da cultura, nota apresentadora, meu querido Celso Amorim, ex-ministra, ela foi em exterior do meu governo, querido companheiro Arrino, querido companheiro Júlio Mar dos Seterra, querido deputado que estou aqui, Queridos companheiros do Fernando Haddad Queridos dirigentes do movimento social que falaram antes de vir aqui Companheiros da central sindicais Governo Magno, Governo Jornal do Senterro, Guilherme Gouto em VFQ Companheiros da imprensa Mulheres e homens aqui presentes Eu quando cheguei aqui Estava ouvindo um orador que eu não sei quem é E ele falava que eleição sem lula é fraude E eu fiquei preocupado Porque as pessoas podem sair da impressão Que esse ato aqui é um ato de campanha eleitoral E esse ato é infinitamente maior Que é um ato de eleição Esse é um ato em defesa da soberania nacional Esse é um ato em defesa do Brasil Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Porque também depois da decisão do tribunal Eu sinto que as pessoas vêm me complementar Como se eu estivesse sofrendo Olha Lula, força Lula Força, coragem companheira Eu primeiro nunca tive nenhuma ilusão com a decisão do tribunal Eu nunca tive nenhuma ilusão com o comportamento dos juízes na questão da Lava Jato E por que eu nunca tive ilusão? Porque houve um pacto entre o poder judiciário e a imprensa E resolveu que era hora de acabar com o PT E de acabar com a nossa governança no país Ele já não admitiu mais a ascensão social Das pessoas mais pobres desse país, dos trabalhadores Ele não suportava mais a ascensão, a escolaridade Que ia dar creche à universidade Ele não suportava mais a gente criar um programa Que mandava sempre o jovem estudar no estrangeiro Ele não suportava mais a quantidade de crédito para os pequenos produtores rurais A quantidade de crédito para a vida tão popular Através do cada minha vida E eles não aguentavam mais A quantidade de crédito pelos bancos públicos brasileiros Para o que é conseguir lá Não era possível o país continuar assim É muita gente com carro na rua E a culpa é dessa desgraça do PT Desenvolveiro que fica ajudando esse pobre trabalhador A comprar carro Carro não é pra nós A decisão de hoje Qualquer advogada que no pananque ia dizer pra mim Ô presidente Lula Você tem que respeitar a decisão A decisão Eu até respeito Porque foi deles O que eu não aceito É a mentira pela qual eles tomaram a decisão Eles sabem que eu não cometi um crime Eu me disporia a ficar com os três filhos Um dia inteiro E eu quero que eles me mordem Qual é o crime que o Lula cometeu Então eu não sou preocupado Se você candidata a pedir detinão Eu quero É que eles pedem desculpas Pela quantidade de mentiras Que eles estão contando contra mim Já faz quatro anos Eu quero que eles dicam Qual foi o crime que nós cometemos Eu agora tô condenado outra vez Por um desgraçado de um apartamento que eu não tenho Que não é meu Olha, se eles me condenaram Me dei pelo menos um apartamento, porra É isso que fica Me dei uma escritura Eu até já pedi por mulheres bônus Mandar o pessoal dele Ocupar aquele apartamento Já que é meu Ocupem Então, gente Deixa eu dizer pra vocês Eu não quero Que ninguém Fique preocupado Apenas pelo Lula Eu quero Eu quero que a gente Tenha uma preocupação Com o que está acontecendo Com 210 milhões de brasileiros E sobretudo Com aqueles que trabalham E vivem de salário Nesse país Eu quero que vocês Tenham clareza De que tudo Tem que apiorar Quando eles consagrarem A reforma da presidência Eu quero que vocês Eu quero que vocês saibam Que o FIES Que foi uma revolução Na educação desse país Está acabando Eu quero que vocês saibam Que o ProUni Está diminuído Eu quero que vocês saibam Que a massa salarial Nesse país Está diminuído É importante que vocês Saberem Que o trabalho Com cadenas Profissional Afinada Vai deixar de existir E vai acontecer O trabalho intermitente Para todo mundo Receber Apenas As horas De trabalho Eu quero que vocês Saibam Que vai sair Dos nossos direitos Coisas que nós Conquistamos Há 60 anos Atrás Quem está No banco do réu É o Lula Mas quem já foi condenado Foi o povo brasileiro Com o golpe Que eles deram Ô gente O ser humano Pode ser preto Mandela ficou preto 27 anos E nem por isso A luta que ele fazia Diminuiu Ele votou E virou Presidente da África do Sul Eu conto Eu conto Por cá Aqui no Brasil Que um dia Um povo Desgraçado De um Observe Não era nem Sargento Chamado de Pirandense Ou Pensar Nem Independência Desse país Não só O governo da época O condenou Como Esforcou Como Esquatejou Ligrou sua carne Nos postes De outro Preto Em Minas Gerais Para que ninguém Nunca mais Pensasse Em fazer A independência Desse país Trinta anos Depois Aconteceu A independência E Noventa e sete Anos Depois Quando foram Proclamar a República O general Marechal Deodoro da Fonseca Precisava de um herói Para justificar A proclamação Da República E o único herói Que eles encontraram Foi aqueles Que eles Enforcaram Esportejaram E salgaram A carne dele Para ninguém Se lembrar E ele virou O único Herói nacional E até hoje Quando alguém Pergunta Quem é o herói Nesse país A gente só lembra De fila deles Eles tem que saber Que o amém Por todos E alguém Desirruita Há muito tempo Pare com essa Bobagem De achar Que é o Lula Que tem que ser Condenado Porque o Lula É insignificante O que é grande Nesse país É a confiança Pública Do povo brasileiro Que começa A mostrar Que não aceita Mais Deserciência Que eles Me mostrarem O crime Que eu cometi Terem Me mostrar Hoje Falaram Dez horas Em vida Leram Não sei quantas Passas E não tem Um crime E com E com essa História De você Começar A condenar Quem não Cometeu Crime A pena Porque o Jusgador Tem convicção Ou criar A teoria Do domínio Do fato Ou seja A teoria Do domínio Do fato Prevaleceu Do gado Do metabal Eu não Quero saber Se você roubou Ou não Você é o chefe Puta Não tem Vá pagar o preço Eu quero dizer Para eles E para o povo Brasil Eu não sou De um homem Radical Eu sou Até moderado Agora Eles não Estão Acostumados A julgar O inocente Eles não Estão Acostumados A julgar Gente De terror Para mim Para mim Esse julgamento É uma oportunidade De eu viajar O Brasil E começar A discutir Com o povo brasileiro O que a gente Já teve O que a gente Fica perdendo E o que a gente Pode voltar a ter Eu até Já nem queria Mais Fazer política Eu já tinha Sido presidente Eu já tinha Sido aprovado Mas agora O que eu estou Percebendo É que tudo O que eles estão Fazendo É para tentar Evitar Que eu possa Ser candidato Não é nem Encarcar É apenas Eu ser candidato Mas esta provocação É de tal Invergadura Que me deu Uma torceria E eu agora Quero ser candidato A presidente Eu agora tenho vontade De dizer Que eles podem Caçar o direito De ser candidato Não tem problema Eu quero disputar com eles Não é na caneta deles Eu quero disputar com eles É na consciência Do povo brasileiro Em dizer O que quer Para que país E se eu Cometi um crime Me apresenta Esse crime Se me apresentar O crime Eu desisto Eu desisto de candidatura Aliás Eu desisto Até de mim Na caneta O que eu estou É desafiando eles Eu já tinha desafiado A política federal Eu já tinha desafiado O ministério Público da Lava Java Eu já tinha desafiado O Moro E agora Eu quero desafiar Os seis juízes Que me julgaram A apresentar O único crime Que eu tenha cometido Eles me chocaram Porque esse processo Está subordinado A Rede Globo de Televisão A Revista Veja A Unstarão A Dona São Paulo E a empresa brasileira Que não admitem A ascensão social Que esse povo conquistou Nunca admitiram E nem vão admitir Vocês estão me grato Que quando eu criei Junto com o Fernando Haddad Para a Uni Eles me diziam Que eu iria rebaixar A educação Que eu iria colocar A gente despreparada Na universidade E que foi de dois anos Quando os testes Que eram feito Os melhores adultos Eram exatamente Os pobres da periferia Que tinham todos A vestido do Aluno Eles estão acabando São fiéis Porque o fiéis Significa que o governo Confia nos estudantes Faz um crédito Para eles pagarem Depois que eles se formam Eles acham Que isso é gasto Mas emprestar dinheiro Para as empresas Não é gasto É só para estudantes Eu não tenho Diploma universitária Mas eu quero dizer Pesos ignorantes Que tem De que o melhor Investimento De um país Para me fazer É exatamente O investimento Na educação Porque será A educação O que vai garantir A soberania Do país A soberania Do conhecimento A soberania Científica e tecnológica A soberania Da produtividade E da competitividade E eles nunca Se conformaram Com a gente De mandar a Alca Embora E ter fortalecido O Berto do Sul Eles nunca toleraram A gente criar O Berto do Sul Eles nunca toleraram A gente criar Uma instituição Que junta todos A Inglaterra Latina Do Caribe E da Berto do Sul Eles nunca toleraram A nossa visita A 39 países africanos Eles diziam Que o Lula Deveia estar visitando É nos Estados Unidos E não a África Porque eles são Compreensados E eu visitei a África Com muito orgulho E amanhã de noite Sexta-feira Uma hora da manhã Foi embarcando O país de óbvia Para discutir A questão de combate A Fórmula da África Porque o Brasil Tem conceito De boas políticas sociais Eles nunca toleraram Com o país de governo Que fosse exatamente Um metabúsco Sem que o plano universitário Abastava a história Como o presidente Que mais fez universidade Na história do país E mais colocou A comunidade universitária Eles nunca toleraram Sem esse quadro É o alfabeto Que mais fez Com as técnicas Nesse país Eles nunca toleraram Sem esse alfabeto Com o seu governo Que mais assentaram Sem terra Que mais fizeram cada Que mais era aumento De salário Que mais aumentaram O salário índio E que criou O risco salarial Para os professores Brasileiros E para os governadores Se quer quiseram cumprir São essas conquistas Que foram julgadas hoje E eu quero Teres falha Que eu Não tenho A preocupação Que eles têm Que eu vou ter Porque eles não podem Entender O sonho de liberdade Eles não podem Entender As ideias Eles não podem Entender A esperança E o Lula É apenas um homem De carne e osso Eles podem Entender o Lula Mas as ideias Já estão colocadas Na cabeça Da sociedade E o Fetor Já sabe Que é gostoso Comer bem A Fetor Já sabe Que é gostoso Morar bem A Fetor Já sabe Que é gostoso Viajar de avião A Fetor Já sabe Que é gostoso Comprar carro E o Morro As pessoas Já sabem Que é gostoso Ter uma cara Com televisão Com o portador Cada filho Que eu telefone As pessoas Aprenderam O que é bom E eles pensam Que nós Não aprendemos Que nós queremos Poder ir lá Contando coisa De segunda Nós não somos De segunda Categoria Nós queremos Que os nossos filhos Ter a mesma Oportunidade Do deles Nós queremos Colocar o filho Da empregada Doméstica No mesmo Banco da escola A filha da patroa Pra ver quem é Que tem lá Que tem E com eles Não vão conseguir Condenar E não vão conseguir O perder Então companheiros Eu quero que vocês Não baixem a cabeça Nada de ficar A peca Dindo Lula A Aérea A Aérea A Aérea Querem perder Não Fiquem de cabeça Baixa Não fiquem Levando a cabeça E vi o seguinte Pobre deles Que pensa Que perdendo Lula Acaba a luta Porque o problema Do Brasil São os milhões De mulheres e homens Mais sobra Do que o Lula Mais corajosa Do que o Lula E com mais Caciente Do que o Lula Portanto, gente A hora não é De revestir E muito bem De revestir A hora é De continuar A nossa trajetória Para o futuro Desse país Eles se preparam Eles se preparam Porque os Pratinos Dizem A verão Tive a compreensão Disse o Dizem Cadu Na campanha Eles se preparam Que nós vamos Voltar Não a governar Esse país A cuidar Desse povo brasileiro Com o respeito Que é brasileiro A cuidar Das mulheres A cuidar Das crianças A cuidar Dos negros A cuidar Dos filhos A cuidar Do povo A DGVT A cuidar Daquele que São tão marginalizados Nesse país Nós cansamos De preconceito Nós cansamos De inveja Nós cansamos De ódio Nós queremos Construir um País De pai No país Que as pessoas Se cumprimentem Que vale Bom dia De manhã Que vale Voltar Da noite Quando chega Que as pessoas Não tenham raiva Uma na outra Como está agora Agora mesmo Deve ter uma Manifestação Que é da menina Paulina Daquele de camisa Varela Eles fazem Manifestação De camisa Varela Para fazer Protesto Contra os Lopes Vermelhos Mas na segunda Feira Eles colocam Uma camisa Americana E vão Para maiô E fazer As compras E quando Eles poderem Comprar aqui Fazer a entrega O público Todo Hoje É o negócio Que eu sabe Que eu tenho 72 Energia De 30 E 3 De 20 É só A iluminação Que eu vou O que eu ia Andar Até a palma Senão Vou ter Que vai Recair Na porta Mas gente Eu quero que vocês Sabe o seguinte Tenho certeza Absoluta Que só É um jeito Que me tirá Da luta Nesse país É o que é Que eu morro E todo mundo Sabe Que o dia É o final Enquanto Esse coração Deve bater Enquanto Esse doido Enxergar Enquanto A cabeça Pensar Vale ficar certo Que a luta A conquista Do povo brasileiro Vai continuar E eu quero Dizer pra vocês Não desistam Nunca Não me floreçam Nunca Não desalimem Nunca Porque eles estão Tirando de nós O direito De ser O direito De sonhar E o direito De ter esperança E uma sociedade Sem sonho Sem esperança E sem direito Não é sociedade É uma punhada E nós não somos caros Nós somos seres humanos Portanto Eu quero avisar É a elite brasileira É a elite brasileira Espere 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 Porque nós Vamos votar E vamos votar Pra provar Que esse país Vai votar A ter rejeitado Esse país Vai ser Dirigido No orçamento No orçamento Na hora que vocês Chama ele Pra participar Na hora que vocês Chama ele Pra discutir Cultura Pra discutir Salário Pra discutir Previdência Esse povo E esse povo Que é a solução Por isso Companheiros Eu quero Dizer Pra vocês Um até breve Porque eu estou viajando Segunda-feira De uma hora da manhã Mas de breve Eu estarei aqui No meu querido País No país De vocês Pra continuar Adivinhada Pela liberdade Pela democracia E pelo direito Do seu trabalhador Um abraço Gente E até a nossa vitória Que dão Um abraço Então Somos mais de 50 mil Aqui nesta praça E no Brasil Somos E no Brasil Somos Minhares E Migueles Lula E agora Nosso companheiro Vai ajudar a organizar A nossa caminhada Para Paulista